Olá, tudo bem? E começamos o Agroclima desejando um feliz dia internacional das mulheres. Nos próximos dias, boa parte da região nordestina deve manter com condição de tempo firme e seco. Isso porque o norte do Maranhão e o Piauí devem receber temporais isolados e sem grandes volumes acumulados. Mais pra frente, na outra semana, aí sim, as pancadas de chuva vão ocorrer com maior intensidade, passando dos 130 milímetros em áreas ao norte do Maranhão e Piauí. Até a Bahia, que não estava recebendo umidade, tem previsão de precipitações com baixo volume acumulado, o que vai servir para refrescar superficialmente os pastos e lavouras. Vamos falar agora do sudeste? A Conab apontou a mesma condição de restrição hídrica por falta de chuva para o norte de Minas Gerais. Jequitinhonha, Vale do Mocure e também o norte do Espírito Santo detém apenas 10% dessa umidade. Lavouras de grãos devem ser afetadas. E é o mesmo cenário nos próximos dias. Não há previsão de chuva para essas áreas. Os produtores, então, devem ficar atentos com as lavouras. Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais e o oeste paulista, que devem aí receber temporais no fim de tarde, mas, mesmo assim, os volumes não vão ser muito expressivos. No sul do país, a presença de um cavado meteorológico vai ajudar a formação de nuvens sobre a região, mas os acumulados não vão ser muito expressivos. Chove de maneira pontual sobre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, o que mantém no estado gaúcho a condição de restrição hídrica para o arroz e grãos. Apenas no norte do Paraná é que a precipitação deve ser ligeiramente mais elevada e colabora para o avanço na colheita de semeadura do milho segunda safra. E na próxima semana, os padrões se mantêm, lembrando que esses temporais são como a típica situação de verão, então ocorrem apenas no final da tarde. Pela manhã, o tempo fica firme mesmo. E deve chover, viu, com um pouco mais de intensidade no norte do Paraná. Nesta semana, também devemos chamar a atenção para o risco de granizo ao sul de Goiás e no norte de Mato Grosso do Sul. Algumas regiões produtoras devem ser, sim, atingidas. Na próxima semana, esses temporais ganham mais abrangência na região. O norte de Mato Grosso deve receber mais de 100 milímetros. E a zona de convergência intertropical continua atuando. O norte do país deve registrar os maiores acumulados das duas próximas semanas. Há, inclusive, a presença de pancadas fortes com rajadas de vento e trovoadas, que devem migrar para o leste da região, atingindo com mais intensidade os estados do Pará e Amapá, que devem ultrapassar os 130 milímetros acumulados, em um período de cinco dias. Agora, vamos falar um pouquinho do que está acontecendo na Argentina. A Argentina, principalmente quando falamos em relação à safra de milho e soja no país, as perdas por conta da seca e recentes geadas, poderiam custar ao país mais de 20 bilhões de dólares, de acordo com a Bolsa de Buenos Aires. A previsão mostra que nos próximos dias, o tempo firme ainda deve prevalecer por lá. Se chover, vai ser de maneira muito pontual, apenas ao norte do país. Na próxima semana, está previsto uma umidade, mas ainda assim muito fraca, o que não vai ser capaz de reverter a situação do país. E agora chegou aquele momento mais aguardado no você, aqui no Agroclima. E olha só, a Flonice Santos, de Serrolândia, Bahia, mandou uma mensagem para a gente. Flonice, feliz dia da mulher para você e obrigada por acompanhar as nossas previsões. Olha, sem chance de chuva por aí, viu? Hoje e nos próximos três dias, os dias ficarão assim, todos com sol entre algumas nuvens. Olha, a máxima para hoje fica ali, 36 graus, bastante calor. A mínima, 22. A Maria de Fátima também mandou uma mensagem para a gente, quer saber como fica o tempo na cidade dela, que fica em Tauá, Ceará. Maria, feliz dia da mulher para você também, viu? Muito obrigada por acompanhar o nosso programa. Olha só, hoje não deve chover por aí. Já nos outros três dias, aí sim, tem chance de chuva, mesmo com acumulados um pouco significativos. A máxima hoje, 36 graus por aí também, calorão. E a mínima, 22. E você aí, já pediu a previsão aqui no Agroclima? É só comentar aqui embaixo com o seu nome completo e também a sua cidade. Ou pode encaminhar uma mensagem para o número 67992647810. Participe você também. Até amanhã!